Palminha, 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 é palma na rizinha Eu quero festa, eu quero samba, eu quero festa, eu quero samba, eu quero festa Viver assim, eu quero festa, eu vou voar Vou voar como um pássaro, é verdade, eu vou voar como um foguete então É tão alto, vou vencer de oxigenado com pão, agora é tarde, a mão não tem quem me segure não Só quero viver fazendo festa, e sem a direita dança te interessa Eu me adorei e minha vida sou vizinha, eu vou rir, eu rio, eu rio e desce Eu quero festa, eu quero samba, eu quero festa, eu quero festa, eu quero festa Viver assim, eu quero festa, eu vou voar Sou do sábio, sou demais, 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 sem conheço Vai atrás, 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 atrás Eu quero festa, eu quero festa, eu quero festa, eu quero festa Eu quero festa, eu quero festa, eu quero festa Eu quero festa, eu quero festa